É a Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves na Copa Brasileirinha 2022. Esse aqui é o Brian, goleiro da seleção de Neves. E aí, Brian, como é que foi aí, rapaz? Conseguiu segurar lá a onda, hein? Fala aí um pouquinho pra gente aí. Foi uma partida difícil, mas graças a Deus foi o único resultado. Esperava mais do outro time, né? Mas conseguiu ganhar. Conseguiu ganhar, mas e aí? O que você achou? Você achou que seria mais difícil? Achei, achei. Achei que seria mais difícil, que ia ser um time que ia pegar pedreira. O Fluminense deu uma pressão aí no segundo tempo. Deu pra segurar, deu pra segurar. Deu pra segurar. Parabéns, Brian. É isso aí. Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves, Copa Brasileirinha 2022. Diretamente da Arena Independência, a repórter Ronan Silva.